A Câmara aprovou a medida provisória que reajustou o salário mínimo. A produtividade não aumentou, mas o salário mínimo foi para R$ 1.320 neste ano, o que estabelece também uma nova política de valorização anual, além de corrigir a tabela do Imposto de Renda de Pessoa Física. A taxação de investimentos de pessoas físicas pelas offshaws foi retirada do texto por meio da aprovação de um destaque após um acordo entre o governo e o Congresso. O texto agora segue para apreciação do Senado. Durante a sessão, o líder do PL na Câmara, deputado Altineu Cortes, apresentou um destaque para acabar com a correção do Imposto de Renda, mas depois recuou. Com isso, o deputado José Guimarães, líder do governo, foi ao plenário reforçar a necessidade de manter a correção da tabela do Imposto de Renda no texto. E o governo federal estima que o valor do salário mínimo será de R$ 1.421 no próximo ano, já levando em conta a nova política de reajuste aprovada pelo Congresso Nacional. O valor vai constar na proposta orçamentária de 2024, que será enviada pelo Executivo ao Congresso Nacional nos próximos dias. O valor do salário mínimo, porém, só será confirmado no início do próximo ano, depois do cálculo da inflação de 2023. E eu devolvo a palavra para o Rica. O aumento anunciado é de quase... É cerca de R$ 20. Não muda tanta coisa assim na ponta. Mas o que é que muda nas contas do governo? Olha, tem um impacto na conta do governo. De fato, como a gente estava comentando antes, eu preciso de um impacto na conta do governo que me gere produtividade. Ok, esse salário mínimo, provavelmente, muitas pessoas que recebem pouco vão acabar gastando mais, vão acabar comprando mais alimentos e tudo mais. O ponto aqui, o R$ 18,00, o valor é baixo, o impacto é de algumas, uma dezena ou duas dezenas de bilhões, então é um certo dinheiro aqui. Mas o ponto é que, quando você aumenta R$ 18,00, você impacta 40 milhões de pessoas. Então, o governo, na verdade, o que ele está preocupado, sinceramente, com R$ 18,00, que é um valor bem baixinho, R$ 1.302 para R$ 1.320, claro que para quem recebe R$ 1.302, o R$ 18,00 pode fazer uma diferença. O que ele está preocupado, na verdade, é com o apoio popular que ele vai ter em aumentar benefícios, apostadoria, benefícios de NSS, seguro-desemprego, para 40 milhões de pessoas. Então, no final das contas, esse aumento do salário mínimo, sinceramente, não está pensado em devolver poder de compra para as pessoas que têm um salário mínimo, não está pensado em como que eu trago o crescimento para o país. Está pensado em eu ajudar esses 40 milhões de pessoas, muitos deles eleitores desse governo. Esse é o problema. Pode existir aumento do salário mínimo? Pode. Existe uma regra para aumentar mais à frente. Esse aumento tem que acontecer se existir aumento de produtividade. Se o país for melhor, se a gente conseguir, de fato, produzir mais, só que o governo não auxilia que isso aconteça, e os governantes, praticamente executivo e legislativo, não fazem isso, porque estão muito mais preocupados na sua reeleição lá na frente, que é o que eles fazem com esse dinheiro das emendas. É a preocupação da eleição e não com a preocupação da produtividade, ter um país mais inteligente, melhor, uma empresa que funcione melhor. Um ponto que eu acho curioso é que a gente fala de salário mínimo, mas aí, nesse valor, R$ 1.320, aí você vai ver quanto da população ganha esse valor, e a gente tem o dado de que 58% dos brasileiros ganham abaixo do salário mínimo. Diogo, não tem algo errado nesse conceito? Como é que o salário é mínimo e 58% da população ganha abaixo dele? Exatamente, né? Falar, chamar o salário mínimo de mínimo é quase que uma ficção. Eu acho que a grande prioridade deveria ser como que a gente consegue tirar um terço da população brasileira dos porões ali do pré-capitalismo para conseguir trazer a formalidade. Ou seja, elevação da renda dos brasileiros se consegue com produtividade, com crescimento, e, é claro, também com transferências bem feitas. É quando a gente simplesmente fala do salário mínimo, a gente não está falando de uma grande política contra a pobreza do Brasil, né? A gente está falando de uma política que fala apenas com o Brasil formal. Mas todo o Brasil informal fica fora dessa política, fica fora, na verdade, desse alcance do governo. Então, a grande prioridade deve ser não apenas olhar para o salário mínimo e, como a gente falou, o ideal é que o salário mínimo fosse ali no preço de mercado dele, mas, para além da gente falar dos impactos nas contas públicas que isso vai ter, pensando principalmente nos impactos previdenciários, o grande ponto é as pessoas que ficam debaixo desse salário que, na verdade, o Brasil não consegue trazê-las para a formalidade. Então, se a gente quiser falar de desigualdade e pobreza, a gente tem que olhar exatamente para esse um terço que está abaixo do salário mínimo. Mas, quando a gente pensa na dinâmica lá na Câmara, todo mundo vota a favor do aumento do salário mínimo, né? Não tem como você votar contra um aumento do salário mínimo, né? Isso seria inviável, mesmo porque pode-se considerar também um suicídio político votar contra o aumento do salário mínimo. Mas, a gente volta naquele mesmo problema do começo do programa. A gente tem um governo extremamente gastão e não está preocupado em gerar mais emprego, fazer a economia crescer. Ele está preocupado em se manter no poder através do centrão. Então, lá jorra dinheiro para ele o tempo todo. Jorra sem investimento nenhum. Sem investimento nenhum, não, perdão. Sem compromisso nenhum com quem realmente está precisando. Então, para a gente aqui que nós vivemos numa bolha, né, da classe média, classe média alta, eu sou classe média, por exemplo, pode ser que 18 reais não signifique nada. Mas, para aquela pessoa que está lá na periferia, não digo de São Paulo, mas de outras cidades aí, Brasil afora, 18 reais talvez seja a feira que ele vai fazer ali para alimentar a sua família. E aí, Elaine? 18 reais. Bom, gente, a gente tem que lembrar que esse é um governo que trabalha em pautas sociais. E o salário mínimo é uma pauta social. Então, natural que o governo se preocupe com a questão do salário mínimo, né? Agora, a questão da informalidade, né, do emprego informal é grave no Brasil e isso já é histórico, né? E o salário mínimo, ele pauta, assim, por exemplo, o Bolsa Família, que é um programa assistencialista que já se provou muito eficiente para divisão ali para distribuição de renda. Então, o salário mínimo tem, sim, a sua importância, né? Agora, o que a gente tem que se preocupar é o poder de compra desse salário mínimo que é muito baixo, muito baixo. Eu acho que a gente está num dos piores cenários históricos aí de poder de compra de um salário mínimo no Brasil, né? Está aqui os meus colegas que podem reenterar o que eu estou falando. Isso a gente tem que se preocupar. Agora, o impacto que vai ter... Só me preocupa um pouco essa questão de... É engraçado que quando é para o bolso do pobre, tem que ter regra. Então, assim, ah, não, para aumentar o salário mínimo tem que aumentar a produtividade. E para aumentar a emenda parlamentar? E para gastar 12 bilhões com emendas parlamentares? Qual é a regra? O que a gente tem que ter antes para que isso aconteça? Não tem regra. Eu te falo qual é a regra. A regra é você votar a favor do governo. aí você vai ter a emenda que você quiser. Mas, olha... Essa é a regra. Mas isso não é só para o governo Lula. Foi o que eu já pautei aqui no início. Não, isso aí não serve só para governadores. Centrão é agendio, como disse o... Isso serve para governadores e serve para prefeitos. Exato. Então, assim, a gente tem um problema que se chama Congresso. Com todo respeito, é Congresso que cada vez mais vem mostrando aí a sua força, né? E o seu poder de barganha. E o povo, aí na hora de aumentar o salário mínimo... Ah, não! Nós não temos aumento de produtividade. Como é que nós vamos aumentar o salário mínimo? Ah, tá! E teve aumento de produtividade para aumentar as emendas parlamentares? Por que é dois pesos, duas pedidas? Todas as vezes que se despeja de emendas é a inversa de votação. Só o pobre paga? Não. O salário mínimo é importante. Me preocupa. O poder de compra dele que está baixíssimo, né? E ele é importante sim como métrica, né? A questão da informalidade é uma outra situação que a gente tem que discutir, mas para quem está no emprego formal, para quem recebe ajuda assistencial do governo, é uma métrica importante e a gente precisa entender quando é que o poder de compra do salário mínimo vai aumentar, né? E quando é que a gente vai ter a transferência eficiente do dinheiro público para o povo, literalmente. porque não é só aquilo que nos Estados Unidos a gente chama de return in votes. Mas, Elane, tem projetos de lei justamente para barrar isso daí. Mas será que é interesse da maioria dos deputados e do governo? Porque ele vai perder o poder de barganha. A população tem que começar a cobrar. A população tem que fiscalizar o seu político. Exatamente. Principalmente na hora do voto. Hoje o voto é público. Eu votei ontem, no exemplo, hoje já está em qualquer jornal, em qualquer emissão, em TV já está o que você votou. Mais do que votar, o que é que os deputados estão fazendo com as emendas parlamentares? Vamos lá no site. Exatamente. Vamos lá no site B. Hoje é muito fácil você analisar o que ele está falando. Exato. É muito fácil você fiscalizar. Só que a maioria das pessoas não fiscaliza absolutamente nada. Não. A maioria das pessoas... Não lembra nem quem votou. A maioria das pessoas não sabe nem o que faz um deputado. Não sabe a diferença de um deputado estadual, federal. Não sabe os poderes de um vereador. Para muitas pessoas, o vereador serve para pagar a churrascada, dar a cesta básica e arrumar um empreguinho. Então fica aquela velha política que não muda nunca. Exatamente. Por isso que eu sou favorável se tem educação política nas escolas para as pessoas poderem aprender. Mas será que o governo quer isso? Será que o governo quer um povo mais... Não, o governo não tem que querer nada. Quem vota no governo é o povo. Então o povo tem que começar a lembrar em quem votou e cobrar em quem você votou. Gente, em eleição que vem, vamos lembrar em quem a gente votou e cobrar em quem. Para alguns governos é melhor. Porque aí ele vai conseguir comprar aquele voto. Eu estou sentindo que Diogo e Rica também querem entrar na conversa. Eu queria, na verdade, discordar um pouquinho da Elaine quando você fala que o salário mínimo é uma política social. Porque a pobreza do Brasil está tão embaixo do salário mínimo que eu acho que o salário mínimo é mais pensado como uma política previdenciária do que uma política social. E o salário mínimo de verdade do Brasil são os auxílios. O salário mínimo de verdade é o Bolsa Família. É isso que realmente é o piso da população. É uns 600 reais, na verdade, é diferente. E aí tem um detalhe. Eu, quando comecei a falar, eu não sou contra o aumento do salário mínimo. O salário mínimo, de fato, é depauperado. Nós que vivemos aqui, nós estamos em São Paulo. Nós estamos numa bolha. Nós estamos em São Paulo. Com 1.300 reais em São Paulo, tu não vive. Você vai viver mal, mas tão mal, mas tão mal, sendo muito sincero. E eu falo isso com pena porque tem muitas pessoas que vivem com isso, que trabalham para ganhar esse dinheiro. É um valor absurdo. Qualquer salário em São Paulo que fosse menos que 2 mil, poucos reais, 3 mil reais é muito pouco. Então, eu, evidentemente, sou muito a favor de que o salário mínimo aumente. E não que o salário mínimo aumente, mas que o salário de toda a população possa aumentar. O salário mínimo, de fato, ele é um grande... Ele é o que determina as aposentadorias, o INSS, o seguro-desemprego, uma série de fatores. O que a gente precisa é que esses salários sejam maiores. Não é as pessoas vivendo com 600 reais, que é, sinceramente, não estou dizendo que é uma esmola, mas é um dinheiro tão pequeno. Vá até um supermercado e coloque 600 reais para você ver se você alimenta uma família durante um mês. Você não alimenta nem durante uma semana com 600 reais. Então, é um absurdo o valor do salário mínimo. Tem que aumentar muito. Tem que existir regras, de fato, para que ele vá aumentando muito mais do que a inflação ao longo dos anos. Só que o governo tem que auxiliar a que a gente consiga ter um país mais rico porque o nosso país é pobre. O nosso salário mínimo é baixo porque é um país pobre. E esse país só vai se tornar rico quando, de fato, nós fizemos o investimento correto com o dinheiro que a gente tem. Tem muito dinheiro de imposto. São trilhões que a gente paga de imposto todos os anos. Mas esse dinheiro é muito mal administrado, é muito mal utilizado pelo governo, pelo executivo e pelas votações do Legislativo. Então, a gente não consegue crescer esse país nunca. Então, a gente não consegue crescer nunca. Então, o país vai ficando cada vez mais pobre. O salário mínimo era muito maior antigamente em dólares e até por quanto ele conseguia comprar. O poder de compra dele, né? O poder de compra era maior antigamente. E isso foi sendo depalperado, depalperado, depalperado. Sabe onde está acontecendo a mesma coisa? E há muitos anos, na Argentina. A Argentina era um país muito mais rico do que o Brasil. Estive lá algumas vezes há 20 anos atrás, 10 anos atrás e cada vez é um país mais pobre. A gente sempre fica se perguntando nossa, parece que daqui não passa, daqui não pode ser pior e consegue ser pior todos os anos. Enquanto a gente não levar a sério o país e enquanto os eleitores, nós eleitores e você eleitor que está nos ouvindo, não cobrar do seu deputado, do senador, de quem você votou, que faça as escolhas corretas, nós vamos ser um país mais pobre ainda. É uma pena. Não quero ser pessimista, mas para que a gente mude esse jogo, nós vamos ter que mudar a nossa, a nossa maneira de ver os políticos e como que a gente briga pelos nossos direitos. E começa pela vereança e pelos prefeitos que serão escolhidos. Exato. O ano que vem. O ano que vem, tem eleição. que a política da vereança e de prefeito, pelo menos aqui em São Paulo, é suja pra caramba. O que tem de compra de voto aqui, sem contar os feudos, né, localizados nas subprefeituras, que são feudos de vereadores. E agora, todos aqueles subprefeitos e chefes de gabinete vão trabalhar pra quem? Para os vereadores. Porque se eles não ganharem, esses subprefeitos e chefes de gabinete, mais uns 20, 30 que trabalham por ali, vão se mandando embora. Então, obrigatoriamente, ele vai trabalhar com aquele político. A minha questão sobre o salário mínimo é que se a gente sobe na caneta sem ter condição, como tem os gastos da Previdência atrelados, isso quer dizer mais gasto do governo que, no fim das contas, com desequilíbrio, quer dizer mais inflação e, portanto, menos poder de compra pro mais pobre. Então, enfim, às vezes a coisa sai por lá que lado. A emenda parlamentar de 12 bilhões não pressiona a inflação. E o aumento da... Pressiona mais, se ele não é a inflação. É muito melhor. Então, assim, sabe, dois pesos, duas metidas. Aí, quando a gente vai falar de aumento de salário mínimo, ah, não, pressiona a Previdência e aí a gente vai ter uma pressão na inflação. Como é que breca isso? E a emenda parlamentar passa batido nessa história? Ele sabe o que pressiona. E vai ter mais, viu? É só ter mais alguma votação importante que eles vão despejar a emenda.